Bom, amores, o assunto de matemática de hoje será sobre poliedros, presente na página 73. Os poliedros são sólidos geométricos formados por faces que têm o formato de polígonos. A palavra poliedro significa várias faces. Os poliedros são compostos de face, que é essa parte aqui do lado, que a gente chama de lado. As arestas, que são as linhas, as famosas linhas, e os vértices, que são os pontinhos, tá bom? Cubo, paralelepípedo e pirâmide são exemplos de poliedros, certo? Veja o nome dos poliedros acima quanto ao seu número de faces. Por exemplo, cubo e paralelepípedo, ele é hexaedro, ele tem seis faces. Ou prisma de base quadrangular, certo? A pirâmide pode ter vários nomes, de acordo com o número de lados de sua base. Ou seja, de acordo com a quantidade de lados que a base tem, que é essa parte que fica embaixo, certo? Nesse caso aqui, pirâmide de base triangular. Quando a base dela forma um triângulo, ele vai ter quatro faces. Quando a pirâmide é de base quadrangular, onde a base dela é um quadrado, certo? Essa pirâmide vai ter cinco faces. Na pirâmide de base pentagonal, ou seja, ela vai ter um pentágono na base, então, ela vai ter seis faces. E uma pirâmide de base hexagonal, que é uma pirâmide que tem um hexágono na parte da base, ele vai ter sete faces. Há muito tempo, um matemático chamado Euler montou uma equação, em que nos ajuda a encontrar o número de arestas de um poliedro. Veja este cubo. Sabemos que ele tem seis faces e oito vértices. Para descobrirmos o número de arestas, aplicamos a relação de Euler. Ou seja, vocês vão utilizar esta fórmula para achar o número de arestas, que é v menos a mais f igual a dois. Lembrando que v é vértice, a é arestas, que é o termo desconhecido, é o termo, o valor que eu quero achar, certo? E f é faces, tá? Sempre que ele pedir para vocês acharem o número de arestas, vocês vão usar essa fórmula, tá bom, amores? Aí, ele respondeu o exemplo que ele deu, né? Ele disse que ele tinha oito vértices, ele substituiu o v por oito, menos a, por que a? Porque a é o número de arestas, que é o que eu quero saber. E ele disse que tem seis faces. Troquei o f por seis, igual a dois. O que eu vou fazer? Eu preciso deixar números de um lado e as letras, que no caso é a letra a, do outro lado, certo? Então, eu vou repetir o oito e repito mais seis. O menos a vai passar para o outro lado, certo? Aqui vai ser só números e do outro lado vai ser só letras. Então, repete o oito, repete o mais seis e o menos a passa para lá. Se é menos, passa para lá, mais. O dois está positivo, passa para o outro lado. Se aqui é mais, quando passar para o outro lado, menos. Aprendemos isso no termo desconhecido, tá? Menos dois, igual a a. Oito mais seis, quatorze. Repete o menos dois, igual a a. A é igual, só vai resolver. Quatorze menos dois, doze. Então, esse cubo aqui tem doze arestas, certo? Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp. Bete a dar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.